Foi o pai, um foi o pai, um pai, a pai aradou Durundum, durundum, durundê, durundá Há um morro na cidade de São Sebastião Onde o samba não vai, não vai, não vai não Hoje o morro é o morro de Santa Tereza Onde o bonde é oitenta centavos E o samba não pode fazer essa despesa Bandeiro, tamborim e violão Lá não tem cotação Morro de Jampino, o samba não vai não, não vai não Há um morro na cidade de São Sebastião Onde o samba não vai, não vai, não vai não Esse morro é o morro de Santa Tereza Onde o bonde é oitenta centavos E o samba não pode fazer essa despesa Bandeiro, tamborim e violão Lá não tem cotação Morro de Jampino, o samba não vai não, não vai não O samba não, não vai não, não vai não O samba não dizem que não vai, e as desculpas eu dou Morro de Jampino, o samba não vai, não vai não É, mas eu vou, não vai não, é, mas eu vou Há um morro na cidade de São Sebastião Onde o samba não vai, não vai, não vai não Esse morro é o morro de Santa Tereza Onde o bonde é oitenta centavos E o samba não pode fazer essa despesa Bandeiro, tamborim e violão Lá não tem cotação Morro de Jampino, o samba não vai não, não vai não Não vai não, 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 não vai não, não vai não E as desculpas eu dou Morro de Jampino, o samba não vai não Não vai não, não vai não, é, mas eu vou Não vai não, é, mas eu vou Oio, 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 o pai, a pai, a raro, o Durum, dum, durum, dum, 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 ê, oh, ah